Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Este é o canal Paz e Bem. E hoje ouvimos O Menino que Carregava Água na Peneira, de Manuel de Barros. Mais uma oração interreligiosa recolhida por Faustino Teixeira para o portal do Instituto Mânicas Unicinos. Manoel Venceslau Leite de Barros nasceu em 1916 e faleceu em 2014. Seu primeiro livro, O Poema Concebido Sem Pecado, de 1937, foi produzido por um grupo de amigos e publicado com uma tiragem de apenas 21 exemplares. Manoel é aclamado nacional e internacionalmente pela originalidade do seu trabalho. Foi agraciado com mais de 10 prêmios, inclusive dois jabutis. É um autor de vasta obra, mais de 30 livros publicados. Entre eles, O Compêndio para o Uso dos Pássaros, Tratado Geral para as Grandezas do Ínfimo, Gramática Expositiva do Chão, Arranjos para a Subiu e o mais famoso, que é Livro Sobre Nada. Vamos ouvir novamente? O Menino que Carregava a Água na Peneira, de Manoel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. passamos agora para o nosso momento de meditação. Iniciamos ao primeiro toque do sino e encerramos ao segundo toque. Respiremos profunda e lentamente. Fogo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Paz e bem.